Novo Chevrolet Onix Sedan LTZ, motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, turbo, câmbio automático de 6 marchas. Motor da linha Ecotec, com 116 cv tanto no álcool quanto na gasolina, a 5.500 giros. Torque de 16,8 kg no álcool e 16,3 kg na gasolina, aos 2.000 giros. O carro mede 4,47 m de comprimento, 1,73 m de largura, 2,60 m de entre-eixos e o porta-malas comporta 469 litros. Tem um excelente coeficiente aerodinâmico de 0,305. Os equipamentos de série são freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme de furto perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e tração, faróis de neblina, luz traseira de neblina, repetidores laterais da ajuda de direção. Esses piscas ficam no paralamas e não nos espelhos retrovisores. Ele também vem de série com travamento central das portas, desembaçador traseiro, sistema isofix para cadeira infantil, monitoramento da pressão dos pneus, assistente para partida em rampa, sensor de estacionamento na traseira, faróis com regulagem de altura, ar-condicionado tipo 1 à zona, ar quente, direção com assistência elétrica, banco do motorista com ajuste de altura, apoio de braço motorista, ajuste do volante em altura e em profundidade, ajuste elétrico dos retrovisores, limitador de velocidade, controle elétrico dos 4 vidros, faróis com acendimento automático, rodas de liga leve. Essas rodas são no Aro 15, com pneu 185 barra 65. O Onix Plus LTZ também vem de série com banco traseiro bipartido e rebatível, com onda interna para abertura do porta-malas e da tampa do tanque, luz no porta-malas e no porta-luvas, chave do tipo presencial, alças de segurança no teto, rádio multimídia, o MyLink, com conexão USB, Bluetooth, valente multifuncional, computador de bordo, conta giros, indicador de temperatura externa, espelhamento da tela do celular, carregador de celular sem fio por indução e os serviços OnStar, que são chamada de assistência de emergência, assistência na recuperação veicular, serviço de concierge, informação do trânsito em tempo real e o roteador Wi-Fi pelo 4G da operadora Claro. Vem com câmbio manual de 6 marchas, a velocidade máxima divulgada é de 187 km por hora e faz 0 a 100 em 9,7 segundos. Muito boa aceleração de seu Onix Sedan com motor para o zero turbo e câmbio manual de 6 marchas. Consumo divulgado com gasolina é de 13,5 km por litro na cidade e 16 na estrada. Usando álcool, ele consome 9,4 km por litro na cidade e 11,2 na estrada. Em qualquer situação, os números de consumo do Onix Sedan com câmbio manual são excelentes. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.